A rede FM O Dia, liderada pela FM O Dia, lá do Rio de Janeiro, que está no 100,5, passará a contar com a mais nova filiada a partir do dia 18 de novembro. Trata-se... Segunda-feira agora. Essa segunda agora depois do... É, essa segunda agora. Próxima segunda-feira. Trata-se da futura FM O Dia 90,5 de vitória no Espírito Santo, frequência que abrigava a programação da rede jornalística Jovem Pan News. A programação de expectativa começou na última segunda-feira, 4 de novembro, e está apresentando aos ouvintes sua programação e os locutores locais. Felipe Caroni, diretor executivo da rede Vitória de Comunicação, grupo responsável pela FM O Dia em Vitória, destacou a parceria com a emissora Carioca. Estamos trazendo a rádio FM O Dia para compor a rede Vitória, porque é uma rádio com destaque nacional e é líder de audiência no Rio de Janeiro. A programação vibrante da FM O Dia, repleta de conteúdo, informação e, sobretudo, muita alegria, reflete a essência do povo brasileiro e capixaba. Fecha-se, ressaltou. Caroni também falou dos demais veículos operados pelo grupo, abre aspas. Essa proposta se alinha diretamente com o que fazemos com a rede Vitória, que busca levar entretenimento e conexão em todas as suas plataformas, seja na TV Vitória, que é afiliada da Record lá no Espírito Santo, as rádios, redes sociais ou a Ufora Vitória. Acreditamos que a sintonia entre a FM O Dia e a rede Vitória será um sucesso aqui no Espírito Santo, fortalecendo ainda mais a nossa presença em relação com o público. Fecha-se, afirmou aí o Felipe Caroni. A FM O Dia já conta com equipe de locutores contratados e sua grade local definida. Em segunda a sexta-feira, a programação conta com a apresentação da Carolzinha e o Vitor Moreno no programa Se Liga, que vai lá das 6 da manhã às 9 da manhã, hora de Brasília. Em seguida, das 9 às 10 da manhã, hora de Brasília, os ouvidos acompanham FM O Dia Retro, que é uma revista de grandes sucessos da música. À noite, Marla Bermudes e Juliano Romano comandam o programa Só as Melhores, das 18 às 19, hora de Brasília. Logo após, às 19 horas até as 20, hora de Brasília também, o FM Dia Retro retorna para mais uma sessão de nostalgia musical. Encerrando o período noturno, o programa é no pagode, vai ao ar das 20 às 21 também, hora de Brasília. Aos sábados, a emissora promove um revezamento do seu elenco na programação, que inicia com o Vem Que Tem, das 8 às 9 da manhã, hora de Brasília. O Dia Retro volta das 9 às 10 da manhã, seguindo pelo Só as Melhores, que se estende até o meio-dia. Então tá aí, parabéns, sucesso e boa sorte a todos os funcionários aí da rede Vitória de Comunicação, da FM O Dia do Rio de Janeiro e também agora da FM O Dia lá de Vitória do Espírito Santo. Sucesso e boa sorte, parabéns a todos. As informações são do Carlos Massaro, do TudoRadio.com. E eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Também se inscrever, arroba Fala Mais Online.